Este é o momento em que as vítimas do acidente são socorridas. O primeiro a sair do carro que capotou na Avenida Ianguera, no setor Campinas, é o homem de camiseta vermelha. Depois, o de camiseta listrada também é retirado do veículo. E, por último, o motorista, que não aparece nas imagens. Quer riu aqui agora, aqui em Campinas, o carro capotou. Meu Deus do céu! Mas, logo em seguida, as pessoas descobrem que as vítimas seriam bandidos, que teriam furtado o carro que capotou, atingindo outros dois veículos. Meliante aí, ó, estava no carro, nesse HB20 aí, ó, que foi o casador do acidente. Tudo que leva a querer, eles roubaram o Uber, roubaram o Uber. Esse bombeiro aí, felizmente, estava armado e conseguiu deter o mesmo aí, guardando a chegada da polícia militar. O outro que estava com ele conseguiu ser evadido do local. Este veículo foi furtado na madrugada de hoje, por volta das duas horas da manhã, no setor universitário. Os bandidos entraram na casa da vítima, roubaram alguns pertences e levaram o carro. Só que, quando eles estavam passando aqui, por este local onde nós estamos mostrando, ele acabou capotando o veículo, batendo neste carro, que ficou bastante danificado. Olha só o estado que o veículo acabou ficando. E provocando um grande susto, porque o carro onde os bandidos estavam acabou capotando. E nisso, um outro veículo que estava parado, onde o veículo branco está nesse momento, também foi atingido. Por pouco, não aconteceu uma tragédia aqui neste local onde nós estamos. O veículo Ford Car estava se preparando para estacionar. Nesse momento, o HB20 estava sendo conduzido, acabou batendo no Ford Car e veio a tombar. Aí, a população pensou que se tratava realmente somente de um acidente de trânsito. Três indivíduos desceram do veículo e saíram andando. Aí, nesse momento, um começou a correr e os populares detiveram pelo menos um dos indivíduos. E dois se evadiram.